Novo ouvidor das polícias de São Paulo, escolhido por João Dória, era o terceiro mais votado na lista tríplice. Reportagem de Letícia Santini. O governador de São Paulo, João Dória, do PSDB, escolheu o advogado Eliseu Soares Lopes como novo ouvidor das polícias do Estado. Lopes assume pelos próximos dois anos no lugar do sociólogo Benedito Mariano. Ele era o terceiro mais votado na lista tríplice entregue a Dória pelo Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana. Benedito Mariano havia sido o mais votado entre os integrantes do conselho, seguido por Sheila Olala. O governador João Dória disse nesta quinta-feira que a escolha seguiu a legislação. É lista tríplice, portanto cabe ao governador escolher um dos três nomes e foi feita a escolha, ponto final. A troca no comando da ouvidoria das polícias aconteceu no mesmo dia em que o órgão divulgou um aumento de 11,5% nas mortes provocadas por PMs em serviço no ano passado. Em evento no interior do Estado, o governador João Dória declarou que é um defensor da polícia de São Paulo. São Paulo não vai dar moleza para bandido e se bandido reagir, nós temos um protocolo, a polícia militar segue um protocolo muito bem treinado. E é bom que os bandidos não reajam, porque se reagir, o protocolo determina a ação policial efetiva. Eu fico com a vida do cidadão e do policial. Quem vai para o cemitério é o bandido. Dória disse ainda que o Estado de São Paulo tem hoje os melhores indicadores de segurança pública da história. Segundo a Secretaria de Segurança, os homicídios e roubos seguidos de morte caíram no Estado em 2019. No entanto, houve um aumento nos casos de estupro e na letalidade policial. Pode ir, professor. É um caso estranho, mas comentando rapidamente pelo seguinte, alguns criticaram, bem, você está na lista tripla, você pode escolher o primeiro, o segundo, o terceiro. Por isso que ela é tripla, isso é óbvio, o Lulante. Cabe ao governador ou presidente da república, defende da esfera que tem a lista tripla, fazer o tipo de escolha. Mas o que foi nomeado é alguém, inclusive, que disseram, mas ele é identificado com o PT, esteve na prefeitura e no governo Fernando Haddad. Então, vamos aguardar a ação efetiva do ouvidor. Nesse sentido, parece, parece, a prática que vai dizer, que não é a questão de ter uma perseguição política, uma determinada visão de mundo do ouvidor. Por quê? Porque o escolhido foi, em certo momento, próximo à gestão do então prefeito Fernando Haddad. Mas vamos aguardar. É a prática que vai mostrar se ele será um bom ou um mau ouvidor.